Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alex, galera trazendo hoje mais um vídeo pra vocês E galera, trazendo hoje mais um mod ultra legal aqui pra vocês Trazendo hoje o mod do Ben 10 E galera, seguinte, pra você pegar o Omeletrix, que é o item principal, né? O Omnitrix, aliás, não é o Omnitrix não Você vai clicar aqui no Tumain Itens, tem que ter o Tumain Itens que... É, procure por ID Então, eu vou liberar o link do download de um pra vocês Vocês vão digitar o ID 1500 E vão colocar a quantidade que vocês querem Eu vou pegar um pack e apertar OK aqui Ok, beleza Esse Tumain Itens normal aqui, ele não tá funcionando, eu acho Deixa eu pesquisar aqui Omnitrix Omnitrix Deixa eu ver se tá funcionando Tá, ele não tá funcionando É apenas o Pore ID que tá funcionando Então, quando você pegar Você vai clicar no chão com o Omnitrix na mão Clicou Vocês vão ver, ó Vai aparecer aqui Os modelos que vocês podem transformar Os monstros, no caso As transpersonais, não sei direito como é o nome Eu vou escolher O... O de quatro braços Vamos ver Nossa, vocês podem ver que automaticamente a gente se transforma E faz até o barulhinho e tudo mais O mod foi criado pelo BlazerPL Lembrando que o link do canal dele vai tá aí na descrição Então, mano, é um mod muito legal Vocês podem ver que a gente pega os poderes do cada monstro E tipo, tem um tempo da bateria do Omnitrix Ele descarrega e depois recarrega novamente Então, lembrando que o link do download vai tá aí na descrição Então, mano, muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu lembrei que vocês têm que passar de verdade no canal do Criador do Mod Acho que é um canal muito bom Ele tá quase chegando a 8 mil inscritos Então, passem lá Que vai tá aí na descrição Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixe seu like e favorito Lembrando que são mais ou menos 4 vídeos ao dia Olha, se carregou aqui Então, já saiu 2 vídeos hoje Passa aí no canal e vê que é nóis Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, falou, é nóis E fui! E aí